Seis corridas restando em uma das temporadas mais equilibradas da história da Fórmula 1, e Mercedes e Red Bull dão seus pulos do gato pra tentar garantir o título. Salve, salve, galera do Motorsport Brasil no YouTube! O vídeo de hoje é sobre a reta final da disputa entre Mercedes e Red Bull pelo Mundial de Construtores e Max Verstappen e Lewis Hamilton pelo Mundial de Pilotos, que por enquanto vai dando vantagem ao holandês por seis pontos após o GP da Turquia. No entanto, a Red Bull não tem tanta confiança assim que está melhor que a Mercedes e tem preocupações sérias com o desempenho do motor da rival alemã. Pensando nisso, a Red Bull seguiu na Turquia mesmo após o GP do último domingo. Alexander Albon testou o carro em um dia de filmagens com configuração de suspensão diferente e maior carga aerodinâmica a fim de testar a velocidade máxima do RB16B. E pra ter uma ideia da diferença de velocidade máxima de Red Bull e Mercedes, a gente pode pegar a própria prova da Turquia. Max Verstappen foi o carro mais lento em pista com uma máxima de 297,1 km por hora, enquanto o Hamilton chegou a 310,7. E claro que a Mercedes não ficaria parada vendo a Red Bull se mexer pelo título. Apesar do foco em 2022 e no próximo regulamento, a equipe trouxe atualizações importantes nos GP's da Rússia e da Turquia. A equipe trouxe novos layouts de asa dianteira e traseira nos treinos livres de sexta-feira, em Sochi e Istambul. O novo layout da asa dianteira apresenta uma seção externa mais carregada, incluindo uma aba Gurney, enquanto a borda posterior foi aparada. Já a asa traseira teve designs diferentes nos carros de Hamilton e botas. O finlandês testou uma asa com maior superfície e que trazia mais força aerodinâmica pensando nas curvas, enquanto o Hamilton apareceu com uma ranhura em V em seu aerofólio que diminuía o arrasto e aumentava a velocidade nas retas. E falando de Mercedes e Red Bull, é claro que não podia deixar de ter polêmica. A equipe austríaca suspeitou que o motor da Rival estivesse fora das regras e solicitou a FIA que averiguasse o assunto a fundo. Segundo a equipe austríaca, a Mercedes poderia estar burlando os sensores de temperatura mínima no sistema de resfriamento do motor. A FIA revisou, analisou, disse que não havia nenhuma anomalia e segue o jogo. E apesar do grande equilíbrio e do receio da Red Bull com o motor Mercedes, Max Verstappen ainda é soberano em um número que pode motivar a equipe austríaca nessa disputa tão árdua e tão difícil com a rival alemã. Pois é, o holandês é disparado piloto com mais voltas lideradas em 2021. 469 contra 133 de Hamilton, o segundo colocado. Além disso, o Verstappen liderou mais voltas que todo o grid somado. 469 contra um total de 465 de Hamilton, Bottas, Ocon, Leclerc e companhia. E a gente, claro, quer saber a opinião de você nos comentários. Quem leva vantagem nessa reta final? Max Verstappen e Red Bull ou Lewis Hamilton e Mercedes? Fala pra gente, deixa o like, compartilha o vídeo e acompanha o motorsport.com nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, claro, e o portal motorsport.com.br. Valeu, até a próxima!